Música Agora sério, bom dia Deixa eu pegar aqui, eu tô Pra perder agora Na verdade eu não perdi agora Eu levantei agora Vou fazer meu café Praticamente meio dia Mas vou fazer Vou fazer um pãozinho Que pãozinho gostoso, gente Primolinho Fazer um pãozinho, tomar um cafezinho Então, gente Começando mais esse dia Esse final de semana Foi um final de semana de folga Praticamente pra mim, né Então ontem eu aproveitei Não gravei nada ontem Que era pra ter gravado Mas preferi não gravar Prefiri ficar bem off Não fiquei muito na internet Assim Eu não acabecei muito na internet Fiquei bem off Porque A gente merece um dia de De off, né gente Trabalho tanto Aí ontem eu resolvi limpar Toda minha casa Tá toda limpa Organizada Coisa mais linda E a única coisa que eu fiz Foi postar uma fotinha Lá no Instagram Com o meu Instagram Com o meu Instagram Da cozinha Terminei de limpar a cozinha Aí eu postei uma foto lá no Instagram Café E sumi, né Eu tomei um banho também Pra tirar o suar do corpo da noite Então eu vou comer um miojo Com Um miojo com Uma vitamina E de banana Que eu vou fazer agora Aí eu vou terminar Vou me maquiar Pra gravar vídeo pra vocês Mas antes eu tenho que lavar a panela Que eu usei ontem, né gente Se não ficar difícil Não dá, né Vou ir lavar a panela Ou sei lá Não consigo fazer Mas vamos lá Vai dar certo Gente, a gente tá quase botendo Os mil inscritos Quase Estamos em 940 inscritos E isso pra mim é demais De verdade Tô assim com o coração Ansioso Pra chegada dos mil inscritos Que nos mil inscritos Vai ter o bolinho Que eu falei pra vocês Que eu vou fazer Uma pequena festinha Um bolinho de comemoração Dos mil inscritos Ai gente, de verdade É surreal Eu não acredito Que eu tenha 940 pessoas Me acompanhando no Youtube Tô muito feliz Vocês já conhecem o blog do canal O blog do canal É Marília Seabra também Tá Está sempre aqui O link tá sempre aqui Na descrição do vídeo Aqui embaixo Só vocês abrirem A barrinha lá Que vocês vão ver Tem o Do blog O link Da página do canal Do Facebook E tem o link Do meu Instagram Que tal Tá Borra A memória do celular Enquanto eu fui descarregar E tornei as coisas aqui Então agora Vou pôr num prato Vou pôr o miojo Num prato Pra comer Eu não faço Miojo convencional Eu faço Com creme de leite Porque Eu não consigo Comer aquele Normal Também não consigo Comer com Deixa pra ver Uma colher Eu não consigo Comer ele Em forma de sopa Me dá Ânsia de vómito Então eu faço Com creme de leite Ou requeijão Você nunca comeu Miojo Com requeijão Ou creme de leite Ou creme de leite Eu aconselho Super vocês A fazerem Você Faz o miojo Normal Aí quando tiver No ponto Já molinho Você tira Um pouco Se tiver muita água Você tira um pouco De água Deixa bem pouquinho Quase seco Coloca o tempero Aí naquela água Você põe De volta no fogo E mexe Até ela dar uma secada Com o tempero Aí você vem E coloca A quantidade Que você quiser De creme de leite Ou uma colher De requeijão Sempre assim Que eu faço E daí ela fica assim Deixa eu mostrar pra vocês Espera aí Cremoso Desse jeito Parece uma Gururoba Uma coisa Mas fica uma delícia Comer aqui Vou almoçar Porque eu mereço Tá aqui Minha vitamina De banana Vou gravar o vídeo Como eu falei Pra vocês Então eu vou Pegar as coisas aqui Já almocei Já Acontei preguiça Fiquei Morgando No computador E agora Tô aqui Pegando minhas coisas Pra gravar esse vídeo Meu batom Eu tenho só dois Para tomate Gente Se alguém quiser Mandar batomate Pra mim Eu aceito Eu tenho Um organizador De batom Mas não tenho batom Linda, né? Maravilhosa Terminei Gravei O vídeo Da minha make Gravei Dois tours O tour da sala E o tour do quarto Do casal Aí Semana que vem Eu gravo O do quartinho O do banheiro E O do Da cozinha Com lavanderia Mas olha Eu tô amando Essa maquiagem Bem leve Tipo Uou Nossa Bem cara de rica Gente Bem cara de rica Olha Não parece nada Não parece nada Bem simples Bem Básica Bem leve E Com os cílios Parece que é Com os cílios Né Mais nada Tão básica Que tá A sobrancelha Ficou perfeita Ai gente Ninguém percebe Que meus cílios Tão saindo já Deixa eu falar Deixa eu adjetar Fica aí Enfim Gente Agora eu tô aqui Cortando Preguiça Vou tomar um cafezinho Comer um pãozinho Com banana E finalizar esse vlog Pra vocês Mas acho que hoje Eu ainda vou pegar Pra editar Algum vídeo Pão com banana Cílios Só Ficou só o dele Do Neanderly Anquei os cílios Ele já tava Incomodando Acho que eu vou aproveitar Vou fazer minha unha Agora a tarde Já tenho um tempinho mesmo Tava café Eu tava assistindo Youtube Tem um aplicativo Que eu uso Pra assistir séries Na verdade Tem dois Que eu indico Só que um deles Ele pula Assim Tem Como posso explicar Ele tem as séries Mas não tem todas as temporadas Que é o Filmes online Você Só tem que Fechar A Propaganda Que aparece Quando você entra Pra ver o filme Coloca lá Pra ver o filme Ou a série Ele abre Uma propaganda Você só tem que Fechar essa propaganda Ou deixar rodar O tempo E depois fechar E assistir O que você quiser A vontade É só fechar a propaganda Só que assim Eu assisti As duas primeiras temporadas E daí ele pulava Pra quinta Ele não tinha Terceira temporada Aí eu fui procurar E achei O aplicativo Série Flix Que é só Um aplicativo Só de Séries Também tem propaganda Você tem que fechar As propagandas Também Eu assisto O tempo inteiro A vontade Na série Flix Você consegue Baixar O filme A série Que você queira Eu super recomendo Tem todas as séries Da The Big Ben Teores Tem Todas Todas as temporadas Tem todas as séries Que a gente imagina Até as séries Da Netflix Tem Nesse Nesse aplicativo As séries Que são Tipo Exclusiva Da Netflix Que a Netflix Mesmo faz Tem nesse aplicativo Super recomendo Vou deixar o link Deles aqui embaixo Tá Vou deixar O Séries Filmes online Aqui embaixo Também Pra quem quiser assistir O único Aplicativo Que eu assisti Que eu consegui assistir Harry Potter Foi no Filmes online Não tem Nesse Série Série Flix Mesmo porque Ele é Aplicativo De séries Não tem Filmes Só tem Séries E no Filmes online Tem Todos os Filmes Do Harry Potter Pra você assistir A vontade Então eu vou Deixar ele Aqui embaixo Na descrição Do 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 vídeo E vou deixar Também O Da série Flix Pra vocês Assistirem Aqui embaixo Também Tá Agora eu vou Tirar essa Meio que Lavar esse Rosto E fazer Alguma coisa Pra gente Jantar Agora Vamos lá Fazer uma Jantinha Fazer janta Aproveitar O que já Tem Fazer um Arroz Com uma Batata E ovo E só Tá bem Doido Falei pra vocês Que ia fazer Janta Fiz janta Tirei A maquiagem Fiz janta E agora Eu vou Editar Vídeo Né Bom Eu provavelmente Não vou fazer Mais nada Por hoje Só vou editar E depois Vou dormir Se você gostou Do vlog Deixe seu joinha Pra nós Se é novo Por aqui Se inscreve No botãozinho Vermelho Lá embaixo E era isso Um grande beijo Me sigam lá Nas redes sociais Tchau 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 Tchau